Vamos ao pulo de partida, chegou o Licori Estão todos colocados, oitavo páreo do programa, vamos ao pulo de partida Impaciência de Audaz no primeiro box Atenção Oidada, partida para o oitavo e último páreo, vai tomar na ponta Audaz Mas lá por fora o Licori, força a primeira colocação, Licori foi para a vanguarda, Audaz em segundo Macabeu aparece em terceiro, lá por fora o Lepac em quarto, em quinto junto aos paus ao Estango Vão terminando a reta oposta, vão entrando pela grande curva, Licori tem 4, 5 e 6 de vantagem Audaz em segundo, lá por fora o Lepac tenta a terceira sobre o Macabeu Ao Estango em quinto, em sexto avançando o Jamaru Jorge de Quirico em sétimo avança, tenta a sexta, depois vão o Farol, o Oceano Negro Na última colocação vai atuando o competidor ao Estango Vão terminando a grande curva e o Licori acelerou o trem na vanguarda Tirou vários e vários corpos, mais de 10 Em segundo, o Audaz vão se aproximando da curva de chegada Contorna a curva de chegada, entram pela reta final Licori mantém boa folga, 4, 5, 6 e 7 de vantagem Audaz aparece na segunda colocação, lá por dentro o Lepac ganha no terreno em terceiro Cruzaram a seta dos 300 na ponta Licori Parando um pouco, o Audaz luta com o Lepac pela segunda colocação E tentam descontar sobre o ponteiro Em frente, as tribunas especiais na ponta, lá por dentro o Licori O Lepac avança, pegado de canhota, tomou a segunda colocação E avança pra cima do ponteiro Licori parando na frente, o Lepac avança, tenta a primeira colocação Lepac carrega por fora, já vem tentar a primeira O Lepac vai dominar, vai sacando cabeça, pescoço Saudaz avança, tenta a segunda cruz Uma faixa final, Lepac ou Licori ou Audaz até os demais Vamos aguardar o placar, boa noite a todos E até sábado, se Deus quiser Boa noite